Bem pessoal, nesse vídeo trazendo uma daquelas oportunidades que você não pode deixar passar, né? Um airdrop aqui muito top, né? Da Supra Oracles, né? Essa dica aqui, galera, eu peguei aqui com um amigo e parceiro, né? Jonas, dono do canal Bitcoins do Mundo, né? Ele fez um vídeo sobre o airdrop aqui da Supra, né? E é muito bom esse airdrop top, né? Não deixe de fazer aí. Eu resolvi trazer pra vocês, né? Então não deixe de se inscrever aqui no canal do amigo, né? Do Jonas, Bitcoins do Mundo. Ele sempre publica aqui airdrops muito tops, né? Várias formas de ganhos tops aí, né? Ao invés de você ficar seguindo esses canais aí que só traz tranqueira pra vocês, se você quiser realmente ganhar dinheiro, né? E não migalhas, siga aqui o canal Bitcoins do Mundo. Então vamos lá, galera. Voltando aqui pra airdrop da Supra Oracles, né? É uma... vamos traduzir aqui. É uma solução Oracle descentralizada, né? Para a Web3, né? Muito top. Tem vários parceiros aqui, ó. É integrada a... Vou traduzir aqui. Integrada as redes da Algorand, da Apto. Só coisa boa, galera. Arbitrum, Astar, Avalanche, BNB Chain, né? Programas aqui, parcerias com a Mastercard, né? Ou seja, coisa boa aí, galera. E você fazendo airdrop aqui, você já vai garantir os tokens, né? Eu vou deixar o link aí na descrição, né? Você vai ter que fazer um cadastro aí do seu usuário e senha. Vai vir parar nessa página aqui. É o seguinte, pessoal. Você tem que fazer o seu KYC, né? Eu aconselho você a fazer esse airdrop aqui no seu celular, né? Porque você vai ter que tirar a foto dos seus documentos, frente e verso. E também uma selfie, né? Aquela de enquadrar o rosto na bolota lá, né? Logo depois que você fizer o KYC, pessoal, você vai vir aqui em Missões. Ou então você rola aqui pra baixo, ó. Eu já fiz a primeira missão. E a segunda, né? São dois questionários que você vai ter que responder aí. Eu vou deixar as respostas lá no grupo do Telegram, galera. Acesse o grupo do Telegram. O link está aí na descrição, certo? E eu vou deixar as respostas lá, né? Pra evitar problemas aí com o YouTube, certo? Então, vai aparecer no botão pra você fazer o seu KYC, né, galera? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que aparece aqui, vamos ver. Tá bem lá pra mim? Tá bem. Vai chegar ao fim, não? Vamos rolar aqui pra cima. Bem, acho que... Ou então você vem aqui em a ContiSets, né, galera? Não, não é aqui, não. Mas vai aparecer no botão pra... Ah, aqui, ó. Vai aparecer logo que você entrar nessa página aqui. Você vai rolar aqui pra baixo. Vai aparecer no botão pra você fazer o seu KYC, né? Tem até um vídeo aqui mostrando, né? Tem que esperar ser aprovado, né? Mas você já pode fazer as duas missões aí, né? Que eles vão depois aprovar. Ou vou dizer se... Se você for reprovado, tem que enviar de novo. O meu KYC está pendente, né, galera? E como é que você vai ganhar? Como eu disse pra vocês, vocês vão ter que fazer duas missões, né? Depois que você fizer o seu KYC... Você vai vir aqui em Start Missions... Tem vários lugares pra ir, né? Depois você pode vir aqui em Start Missions... Pode vir aqui em Missions aqui em cima, ó. Olha aqui pra baixo. Vai ter a primeira missão, ó. Vai ter um botão aqui pra você clicar e fazer a primeira missão. O computador é bem mais fácil de localizar, né? Já tá até aqui a resposta, galera. A resposta tá aqui, ó. Vou deixar até parada aí pra você ver, né? Da primeira missão. Agora vamos lá pra... Você vai ganhar cinco estrelas, né? Vamos lá para a segunda missão. Aqui, ó. Bem aqui embaixo. Você vai aparecer a primeira e logo depois vai surgir a segunda pra você fazer. A resposta da segunda missão é essa aqui, né, galera? Bem, basicamente até agora é isso aí. Pra você ganhar as estrelas, né, galera? Que no final eu acho que vão ser convertidos no Token Supra, né? Você também tem outra forma de ganhar aqui. Que é através da aba Referrals, indicando seu link de referência. Você pega aqui seu link de referência e indica aí para ganhar mais estrelas, né, pessoal? E também tem uns Givers que eles estão organizando aqui, né? Conforme você vai indicando e ganhando mais estrelas, você vai automaticamente participando dos Givers, né? Quando você fizer as tarefas, galera, a missão, até o KYC também, quando você enviar. Vai ficar essa navezinha aqui como se fosse processando, né? Vai ficar um bom tempo aí. Não se preocupe, deixa ela ficar aí até completar aí a tarefa que você estiver fazendo. Então é isso aí, galera. No vídeo de hoje aqui trazendo esse airdrop aqui top, né? Da Supra Warcraft. Não deixe de fazer aí que pode dar uma boa grana aí esse airdrop aqui. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se você é inscrito, se inscreva no canal. E valeu! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho